Na manhã de hoje, quinta-feira, nossa equipe entrou em contato com o prefeito municipal de Conceição da Aparecida para falar sobre a possibilidade de realizar o concurso público após a solicitação dos vereadores junto ao Fórum de Carmo do Rio Claro. No momento, Ruberval José Gonçalves se encontra em uma viagem representando a cidade em Belo Horizonte. Após ouvir os vereadores no Fórum de Carmo do Rio Claro, nossa equipe procurou o advogado Lucas Garcia Porfírio, que é assessor jurídico da Prefeitura de Conceição. É o objetivo primordial dessa administração pública a realização do concurso público. Mas para que seja efetivado esse processo, demanda algum tempo, que já está sendo elaborado pelo município dois projetos de leis. O objetivo com essas duas leis é averiguar a necessidade efetiva dos cargos que precisam ser preenchidos para posteriormente realizar um concurso público que venha atender as necessidades do município. Segundo Lucas, uma licitação será aberta após a elaboração do concurso, onde empresas poderão se apresentar adequadamente para participar e a vencedora será responsável pela elaboração e correção das provas. A empresa que vencer a licitação, que vai realizar a elaboração das provas, a correção das provas e o concurso. E lembrando sempre que cabe ao poder legislativo, municipal e também ao Ministério Público sempre a fiscalização. A gente tenta deixar sempre bem claro a publicidade aos atos públicos e cabe sempre a fiscalização para que esses atos aconteçam da melhor maneira possível. Após a elaboração dos projetos, eles são encaminhados para a Câmara e a Câmara vai fazer a votação se vai aprovar ou não e retorna para a administração para sancionar ou vetar o projeto. Mas já salienta que o objetivo dessa administração é sancionar esse projeto para posteriormente mandar para o setor de licitação para realizar a contratação de uma empresa para realizar o concurso. O setor de licitação vai averiguar as necessidades do município e contrata a empresa que vai ser averiguada através de licitação, que é a concorrência, a empresa que tiver melhores condições vai vencer o processo e será contratada pelo município. Após isso, a empresa é isenta para a elaboração do edital, para a elaboração das provas, correção das provas, ficando o município sem nenhum contato com a efetivação do concurso público. Lucas salientou que o processo de elaboração já está sendo realizado e que será divulgado legalmente o edital para que os candidatos possam participar das provas do concurso.